E uma outra informação importante, a regularização da documentação de refugiados no Brasil, número expressivo, também no ano passado. A divulgação dos resultados da Operação Horizonte contou com entidades parceiras da Polícia Federal e representantes de organismos internacionais, além do secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho. Nós necessariamente precisamos entregar uma resposta rápida a quem se socorre do Departamento de Moração, seja por pedidos de refúgio, seja vistos. E essa rapidez, ela passa diretamente pelo nosso maior parceiro, que é a Polícia Federal. Em um ano, a operação da Polícia Federal regularizou documentos de mais de 5.400 pessoas que chegaram aqui ao Brasil em situação de vulnerabilidade. É um primeiro passo para que essas pessoas tenham acesso a direitos aqui no Brasil. É preciso encarar o fato de que, sim, existem pessoas em situação de vulnerabilidade. E talvez a obtenção de seus documentos seja um primeiro passo para que elas saiam dessa condição. E isso, senhoras e senhores, é motivo de muita celebração. O Acnur, agência da ONU para refugiados, destaca o papel da operação em superar barreiras que em outros países impedem o acesso dos migrantes à documentação. As horas como esta que estamos celebrando no campo do acesso à documentação, significa que estamos sensíveis às vulnerabilidades e às especificidades da população refugiada. Esperamos que este seja apenas o primeiro ano da operação Horizonte, continuando a contribuir para a proteção integral da pessoa refugiada e imigrante no Brasil.